O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, foi criado para ajudar na aprendizagem e no rendimento escolar dos estudantes. Nossa reportagem visitou uma escola na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, e mostra agora como funciona o programa na prática. Veja na reportagem. Frango, abobrinha, arroz e feijão. Companheiros ideais para garantir boas notas em matemática, português e tantas outras disciplinas. É isso mesmo. O que essa garotada come no refeitório ajuda diretamente no processo de aprendizagem. Palavra da nutricionista. Já tem estudos que comprovam que a criança sem fome, ela tem mais rendimento. Então, quando ela come e não sente fome, rende mais ela em sala de aula. Mas antes da refeição estar assim, prontinha, tem muito trabalho. O caminhão que entrega os alimentos na escola Oscar Penassino chega às seis e meia da manhã. É aí que entram em cena profissionais como a Terezinha. Ela faz parte do time de 800 cozinheiros que atuam na rede de ensino da cidade. São responsáveis por toda a preparação dos alimentos. Lavam, selecionam, picam, cortam e cozinham o que vai ao prato dos alunos. Uma boa educação, uma boa alimentação. A gente trabalha, né? Satisfeito. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, foi implantado em 1955. A ideia é contribuir para o desenvolvimento dos alunos dentro e fora da escola. Não só são desenvolvidas ações de aquisição de alimentos, mas também nós promovemos ações que promovam o aprendizado nutricional. Das crianças começarem a plantar uma pequena horta, começarem a prestar mais atenção nos alimentos que estão ingerindo. Em 2015, o programa vai atender mais de 41 milhões e meio de estudantes de 156 mil escolas. O valor repassado pela União para Estados e Municípios por dia letivo para cada aluno depende da etapa e modalidade de ensino. Varia de R$ 0,30, como nos casos do ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos, a R$ 1,00, caso das creches. Para este ano, está previsto o repasse de R$ 3,8 bilhões para o programa. 30% desse valor é investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Para se ter uma ideia da dimensão do programa, para atender as 66 mil crianças da Rede Municipal de Ensino de Osasco, todo mês são adquiridas 50 toneladas de arroz, 20 toneladas de macarrão e 100 toneladas de carne. Comer bem ajuda a melhorar o rendimento aqui na sala de aula. E essa turma já está com a lição na ponta da língua. Quero ver só? A alimentação escolar é importante para uma vida saudável. E a partir do momento que você fala da boa alimentação, você tem que praticar isso com eles. Então é isso que nós fazemos. Eu acompanho eles até o refeitório. Antes disso, a gente fez um trabalho envolvendo o cardápio da escola, falando da importância da boa alimentação. E os pais aprovam o cardápio oferecido na escola. Ela chega em casa e fala, nossa mãe, hoje eu comi o maçã. Eu falei, ai que beleza, filha, que fogo que você está comendo. E eles mostram que já sabem mesmo a importância de comer bem para aprender melhor. É bom para o corpo. É saudável, faz bem para a saúde. A gente come e tem mais concentração na lição. É saudável, faz bem para a saúde.